Xiii, todo mundo quer saber quem é Thiago Salvatico, o último namorado do apresentador Gugu Liberato? Ele esteve no velório do apresentador junto da família? Fala galera, Thiago Salvatico foi dormir na última noite anônimo, depois se tornou um dos nomes mais conhecidos do Brasil. Mas como assim? Segundo Léo Dias, Thiago, esse aí ao lado de Gugu, viajou o mundo com o apresentador, eles tiveram sim uma relação. Mas todo mundo quer saber como Thiago, aparentemente esse rapaz aí da foto, foi flagrado pela Record no velório do apresentador. Todo mundo sabe que para ir lá ao velório do Gugu, muitos anônimos tiveram que passar por uma fila e passar longe do caixão. Já esse rapaz, o Thiago Salvatico, saiu da Alemanha, veio para o Brasil, ficou lá junto da família do apresentador, junto dos famosos. Será que a família não sabia de nada? Será que Rosemília não sabia de nada? Muita gente agora quer saber. Eu acho que tem muita gente aí sabendo da existência do Thiago e Gugu era muito discreto, preferia não falar sobre o assunto, não falar sobre a história. Como é que o cara sai da Alemanha para vir a um velório no Brasil e fica lá juntinho da família sem que ninguém soubesse da existência dele? Será mesmo? Eu estou começando a suspeitar dessa história que até gente da família do Gugu sabia do Thiago. Bom, Léo Dias disse que ligou para ele, tentou falar com ele várias vezes, mas que de fonte segura, Thiago viajou o mundo ao lado do Gugu e eles tinham sim um carinho pelo outro. O Thiago chamava Gugu de Toninho, apelido que só a Maria do Céu, mãe do Gugu, chamava. Como assim? Tem história? Muita história embaixo desse agu, tem ou não? Bloco social.